Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o povo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o povo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora de sentar Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo o povo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o povo adondecendo Tá querendo, tá sofrendo Que bom gostão, hein?